Bem pessoal, aqui a gente tem o ASUS, tá? Eu vou mostrar a configuração dele pra vocês. Ele é completinho, tá muito bem conservado e esse modelo aí tem placa de vídeo também em Radeon. Então, primeiramente, já vamos testar ele na bateria, tá? Vou colocar aqui um DVD, tá? E lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia, já que todos os produtos são usados, tá? E é vendido tudo funcionando, tá certo? Então, vamos lá. Vou estar mostrando pra vocês. Então, tá aqui, ó. Aqui a gente tem o Windows 7 Ultimate em português, tá? Mais três idiomas instalados, inglês, japonês e espanhol. O processador é um AM6, tá? É 3400 com placa de vídeo Radeon, tá? 1.4, 4GB de memória, tá? Todos os drives estão instalados. Esse processador, ele tem 4 núcleos, como vocês estão vendo. E o HD dele é de 500, tá? Com gravador de DVD, tá? Aqui a câmera dele, ó. Tá acesa aqui, ó. Tá funcionando normal, tá? Vamos dar uma olhada na bateria, aproveitar. Tá aqui a bateria dele, tá? E vamos testar a internet dele, pra ver a velocidade. Vamos abrir um vídeo aqui, tá? É bem rápido mesmo, esse computador. Pode adiantar. Ó, ele carrega e logo já toca. Tá. O visual dele, o aparelho tá muito bem conservado, tá? Tá aqui pra vocês, tá vendo? A parte externa dele também. Tá. Aqui a gente tem o gravador DVD, tá? Um USB, fone de ouvido, tá? Entrada, leitor de cartão de memória. E aqui ele tem uma USB 3.0, tá? Mais uma, 2.0, VGA e HDMI e rede, tá? Entrada de fonte. E aqui tá a descrição do produto. Ele é, o modelo dele é de 2011, tá? Então eu vou deixar a descrição dele, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato. Obrigado por enquanto. Até a próxima.